Abertura 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 de blaster. Dá uma olhada, BD. Valeu pela ajuda. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você voltou? Então, o que achou? Derrubei o rancor que estava patrulhando as minas, mas não encontrei nenhum explorador. Então, deixa eu ver se eu entendi. Sem rancor, sobreviventes ou concorrência, aquela priorita é todinha minha. Você não se importava com os exploradores, né? Você só queria a priorita. Vou ser franca com você. Sim. E agora a mina é toda minha. É melhor ter cuidado. E se tiver outro rancor lá embaixo? Você tá de brincadeira comigo, né? 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 Conseguimos. Vai ser bom rever o Gris. Já faz um bom tempo. Talvez ele saiba onde a Seri e a Merrin foram parar. Seri, presa no passado. Merrin, vagando. História antiga. Quem é o estranho? Ele não parece um incursor pra mim. Rápido, parece inútil. Calma, a gente não quer causar problema. Onde é que fica a cantina? Bem ali, visitante. Não tem como errar. Ah, seu arruaceiro. O quê? Não, para! Você acha que vai passar a perna da gente? Ah, para! Isso é tudo mal entendido, para! Ei! Ah! Ah! Solta ele. Isso! Nós não podemos. Ele nos vendeu uma relíquia inestimável. A chave que a gente procurava. Só que... Imagina só. É falsa! Eu achei que era verdadeira, Raibis. Eu juro! Eu acredito. Mas eu não posso tolerar esse tipo de erro. Que isso sirva para lembrar o que acontece quando se metem com os incursores do caos. Mata isso. Ah, não! 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 Já chega. Vão embora. Um Jedi. Lembrem ao nosso amigo aqui. Por que a laia dele deveria estar morta? Que lente! Vem aqui! Vem agora! Vem da linha! Isso doeu? Pelo! Você não vai passar! Lento demais, Jedi! Você é vilão, né? Impressionante. Na próxima vez que quiser arrumar a briga, você pode procurar a gente. Que maravilha, ver um dos seus em ação, depois de todos esses anos. Nobre cavaleiro Jedi, se decidir não agir, eu me retirarei em paz. Até breve. Foi ele, Doma! Foi ele quem deu um jeito nos incursores do caos! Tá bem, chega disso, Torgul. Torgul! Vem aqui! Tá! Você é a Doma? Bom, sim, eu sou. Você tem nome? Jedi. Eu sou o Kal. E esse é o BD1. E... A gente agradece se isso ficar em segredo. Bom, aqui na fronteira, a única forma de sobreviver é ficando junto. Isso aí! Você não precisava se meter nisso, mas se meteu. É, se meteu! Torgul, cala a boca. Vamos guardar seu segredo. Kal. Tenho certeza que ambos ganhamos com isso. Valeu mesmo. Lembre-se de passar pela minha loja mais tarde. Pode deixar. Ai, Kal. Não há palavras para demonstrar minha gratidão por você ter me salvado. De nada. E aqueles movimentos incríveis? Onde você aprendeu a fazer aquilo, hein? Achei que a gente tinha combinado de não falar disso. Ah, tá. Claro, claro. Mas você acha que pode me ensinar uns truques qualquer dia? Na boa, eu não quero que você se machuque. Ah, mas Doma disse que é nisso que eu sou melhor. Oi, Kal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.